Ao passar pelo mundo que passa Cada dia e cada vez mais Em família levamos tua graça E preservamos o colo dos pais E se o mundo este colo ameaça Nossa casa se arma de paz Paz no coração dos pais Paz no coração dos filhos Paz em cada coração Paz e harmonia Paz todo dia Paz e união Paz e harmonia Paz todo dia Paz e união Ao passar pelo mundo que passa Cada dia e cada vez mais Em família levamos tua graça E preservamos o colo dos pais E se o mundo este colo ameaça Nossa casa se arma de paz Paz no coração dos pais Paz no coração dos filhos Paz em cada coração Paz e harmonia Paz todo dia Paz e união Paz e harmonia Paz todo dia Paz e união Paz e harmonia Paz no coração dos pais Paz no coração dos filhos Paz em cada coração Paz em cada coração Paz e harmonia Paz todo dia Paz e união Paz e harmonia Paz todo dia Paz e harmonia Paz e união Paz e união Legenda Adriana Zanotto